Música Neste domingo, dia 15 de outubro, se comemora o Dia dos Professores. O quadro de educação presta agora uma homenagem a esses profissionais que se dedicam tanto a essa importante missão de educar. Há 24 anos, Carlos Virgílio Borges, conhecido como professor chileno, fez uma escolha inesperada. Sou professor desde agosto de 1993. Comecei em São Paulo, ainda no fim da faculdade de Geografia. Eu, assim, não sonhava muito em ser professor, não. Isso não era um sonho que eu tinha na época de estudante de ensino médio. Acho que até um pouco pelo contrário. Não quero continuar indo para a escola, não. Não vou fazer isso. Escolhi Geografia pensando em fazer pesquisa, fazer qualquer coisa relacionada à matéria Geografia. Mas chegando na universidade, ouvindo as histórias dos amigos, amigos que começaram a dar aula, eu resolvi entregar currículo e ver aquilo. No começo até é uma coisa assim, eu acho que a dificuldade de, com 22 anos, começar a dar aula, foi um pouco difícil. Você controle de sala e tal, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou professor. Ele contou com carinho que a relação com os alunos é de amizade. Então, a gente passa por muitas gerações, né? A gente encontra pessoas, os estudantes, alguns se tornam amigos. Então, saí de São Paulo em 96, 95, eu já fui para Piracicaba, que é até onde eu estou hoje trabalhando, desde 95, na mesma escola. E é isso, você vai encontrando turmas, pessoas, colegas de profissão e aquilo sai do ambiente escolar. Você passa a ter esses estudantes viajando com esses estudantes, fora da matéria especificamente, e você se torna amigo. Hoje eu tenho ex-estudantes, que são meus amigos, que me chamam para ir em casamento, que me chamam para ir nas formaturas, que me chamam para ir ver nascimento de filho e assim por diante. Isso me realiza como pessoa, como professor, que é isso, eu sou professor e me torno amigo. O chileno mandou um recado para quem pensa em ser professor. O recado que eu posso dar para aqueles que estão estudando ou sonhando em ser professor é que continuem acreditando nisso. Entrem na escola, vocês vão ver que isso são coisas que acontecem, é verdade, aconteceram, ninguém vai esconder isso, mas são coisas que eu acho que nós, dentro do ambiente escolar, junto com os pais, que eu acho que isso é fundamental, que a gente consiga entender o porquê, o que ocasionou tudo isso e que eu acho que é possível, é possível. Então acredite no seu sonho, não se deixe levar por notícias que se dão, porque senão a gente não vai mais sair de casa, porque a violência não é só na escola, a violência está na rua, está em todo lugar. Então se nós formos pensar só na escola, aí não vamos mais ser professores, coisa que pode acreditar que eu acho que vale muito a pena ser professor. Para finalizar, o professor mandou um recado para os seus alunos e ex-alunos. Para falar dos ex-alunos, das ex-alunas, o recado é assim, todos, todos, de uma determinada maneira, fizeram parte da minha vida, alguns estão continuando a fazer parte dessa vida, estão ajudando a construir a minha vida, e agradecê-los é demais quando, por exemplo, no dia 15 de outubro, você vê lá no Facebook um, ô, feliz dia do professor. Apesar de você ser meu amigo hoje, você sempre vai ser meu professor. Isso me realiza, isso faz eu continuar sendo professor até quando aguentar. Muito bacana sentir a paixão que o professor chileno tem pela profissão. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Com essa frase de Cora Coralina, a gente se despede. Parabéns a todos os professores e até a semana que vem.